Clássico da região norte pela segunda rodada do campeonato piauiense. 4 de julho vem de um empate. O time de litoral, o Parnaíba, sofreu uma derrota e procura reabilitar. A bola já está rolando. O Colorado joga solto com toques que envolvem a defesa do Parnaíba. Olha o Ted Love, limpou, bateu, chulape. Ted Love, Ted Love, corre pro abraço. 4 de julho, 1 a 0 no Parnaíba. 4 de julho joga avançado e tem facilidade nos chutes. Daniel chuta forte, desvio, a bola vai para escanteio. Parnaíba acorda para o jogo e pressiona o Colorado de Piripiri. Alessandro, um chutaço, bateu no travessão, entrou. A bola foi parar no fundo da rede, chulape. Tudo igual, Parnaíba 1, 4 de julho, também 1. Números do primeiro tempo. Parnaíba retorna mais organizado e definido. Em busca do gol. Olha a bola aérea, Juninho. A bola vai para fora. 4 de julho não aceita 1 a 1 e parte para o ataque. Olha o Maicon após escanteio. Deixa de marcar o gol e a bola vai para fora. Jogo disputado, onde a vitória é importante na competição. Olha o último lance. 4 de julho. Ainda acerta o travessão. 1 a 1. Fim de jogo. Fim de papo. Fim de jogo. 2 a 1. Obrigado.